Geise, boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada, Maíra. Um prazer estar aqui novamente. Um feliz 2024 pra você. Pra todos nós. E todos nós tenhamos muita saúde, alegria e muitas receitas saudáveis e saborosas. Isso aí. Como a de hoje, que é um... É um croquete de atum saudável. Olha só, papel e caneta na mão, porque nós estamos agora no quadro Comer Bem, com parceria do Supermercado Estrela. Um grande abraço pra toda a equipe do Supermercado Estrela, principalmente pro Marcelo. Comer Bem. Comer Bem. Oferecimento Supermercados Estrela, onde quem brilha é você. E Centro Especializado Endogastro, em Presidente Prudente. Bom, agora a gente vai para os ingredientes que são pouquíssimos, né? Pouquíssimos ingredientes, apenas três. Então, muito prático a gente fazer essa receita. Dá pra guardar na cabeça. Isso aí. E quais são? Ó, nós vamos utilizar 300 gramas de mandioca, uma lata de atum sólido ou ralado, conserva em água, tá? O natural. Certo. E cebolinha, tá? Apenas isso. Então, muito prático. O segredo tá nesse momento aqui. A gente vai colocar todos os ingredientes juntos, tá? Porque não podemos bater muito eles. A mandioca bem cozida, quanto mais molinha, melhor. Vamos colocar aqui. O atum. Uma dica que eu dou pro atum, sempre peneirar. Pra tirar todo aquele excesso de água, né? De água, né? Isso, pra ele ficar bem sequinho. O cheiro. A cebolinha. A cebolinha no caso, né? Cebolinha, isso. Salsinha também pode? Pode, os temperinhos são a gosto. É que eu acho que assim fica bem levinho. Como eu cozinhei já a mandioca com sal, então eu nem vou colocar sal. Porque o atum também vai mais salgadinho, tá? Então, agora é só processar aqui. Ó, então aqui nós já batemos ele. Não pode bater muito. Ele tem que ficar nessa textura. Bom, a consistência então? A consistência é essa. Se bater muito num... Se bater muito, ele vai ficar bem pastoso. Vai ficar muito pra... É, a mandioca começa a soltar o amido, então ele vai ficar... Pra enrolar vai ficar ruim, na hora de assar também não fica bom. Cheirinho já... Já fica gostoso, né? Ó, aí, pra enrolar, a gente unta a mão com um pouquinho de azeite, tá? Então eu vou enrolar aqui. Manteiga não. Manteiga não. Pra fazer um azeite, né? Azeite. É uma gordurinha boa. Ó, vou untar aqui um pouquinho. E aí, o tamanho dos bolinhos é de gosto. Eu vou fazer em formato de croquetezinho mesmo, tá? Agora quanto tempo fica? 15 minutinhos a 180 graus na airfare, tá? Gente, tá prontinho o nosso croquete. Às vezes já falou pra eu tomar cuidado pra... Tá pelando! Super quente. Olha que lindo que ficou! Dá pra deixar mais o pessoal que gosta mais moreninho também. Dá pra variar. Olha aqui a fumacinha, olha aqui a fumacinha. É, muito bom. Ele fica bem leve. Sabe o que eu pensei? Pode colocar assim uma mostarda? Pode, uma mostarda, um ketchupzinho zero. Zero. Só não pode ir pra maionese, essas duas coisas, né? É, exatamente. Uma pimentinha. Uma pimentinha fica muito bom. Dá pra fazer aí com um aperitivo. Um croquete delicioso. Hoje pode ser o meu almoço? Pode. Tá, tá, vou aproveitar. Dá pra variar os recheios também. Quem não gostar de atum, dá pra fazer com carne moída, com frango. Dá, fica super gostoso também. Tá, muito bem, meu amor. Boa. Mais uma vez, obrigada. Na semana que vem a Geise volta aqui com a gente. Fala aí a receita da semana que vem já. Semana que vem vai ser um suquinho pra curar ressaca o suco up. É, a carnaval tá aí, né? É, a carnaval tá aí.